Vá, vai! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vá lá! Toda noite me perguntam se estás sozinha Esta noite vou mais ser a rainha Quando solto o óculos e um sorriso De tens tudo o que é preciso Por isso a rainha sabe bem Por mim é que a gente tem A florir, a gente tem O óculos e um sorriso Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vá lá! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vá lá! Vem aqui! Oh, 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 oh Vá lá! Oh, 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 oh É lá! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Sauda-te, libera-te Até para os anos Os sonhos tens o futuro para saborear Sols é ti, me quente é ti Não há nada de nós, mas juntos é que eu não poder acordar Eu vou beijar, vou dançar, vou fugir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou fugir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou fugir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou fugir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Aplausos